Eu publiquei uma sacada que eu chamo de sacada quântica, que é exatamente insights que levam a gente para um outro nível de percepção. O salto quântico é um fenômeno que acontece no interior do átomo, que é exatamente quando o elétron recebe uma energia extra e ele pode saltar para um outro nível. Na mente, também é assim. Então, quando nós estamos num processo de transformação, um processo de empoderamento, um processo de espiritualidade genuína, nós começamos a acessar novos conhecimentos que nos levam para um outro nível. Então, o salto quântico é esse. Você sai de um nível, muitas vezes, de estagnação e vai para aqui e você consegue, como se você estivesse em uma outra parte da montanha e você consegue ver a paisagem de maneira mais abrangente. Então, essa sacada quântica foi baseada nos meus estudos que eu venho fazendo já há muito tempo, com os semilares, com o David Hawkes, as minhas próprias práticas, os estudos dos grandes mestres espirituais, de várias tradições, que eu sou um pesquisador nessa área, e a própria ciência mostrando isso. Que é exatamente assim, quando eu digo, o outro não é o problema. O problema é você. O outro é a solução. Mas você também é a solução. Então, essa sacada quântica é para você parar de transferir o problema para o outro. O outro não é o problema. O outro é a solução que a vida está lhe dando, disfarçado de um problema, de um desafio. Mas é você que está atraindo essa situação, através de conteúdos subconscientes, inconscientes, do que você reprimiu, do que você suprimiu, do que você negou, do que você resistiu. A resistência é um prego batido numa tábua. Você quanto mais resiste, resiste, mas o prego entra. Mas você configura aquela realidade dentro de você. Então, observe o que é que você está resistindo. O que é que você está suprimindo? O que é que você está reprimindo dentro de você? O que é que você está negando? O que é que você está julgando? Então, tudo isso vai ser conteúdo que vai entrar no teu campo vibracional e você vai atrair pessoas que vão despertar em você isso. Enquanto você estiver no campo da vitimização, enquanto você vê que o outro é o problema, você não vai olhar para a solução. Não tem como. Você vai atrair mais problema do que você está querendo evitar. Então, essa é a grande questão. Então, a sacada quântica é exatamente você sair disso e olhar para você mudar o software, atualizar o software, o programa, para que você, se desenredando do que está mobilizando essa energia, você possa atrair novas situações. Então, com isso, nós assumimos 100% da responsabilidade, tiramos a responsabilidade do outro e aí caminhamos na vida com mais leveza, porque quanto mais a gente está preso ao outro e responsabilizando o outro, nossa vida não anda. Quando eu trago a responsabilidade 100% para mim, aí sim eu vou poder mudar os conteúdos, meu sistema de crença, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, que vão me levar às novas experiências. E aí sim, o salto quântico se configura, que é essa possibilidade de você olhar para um outro patamar e aí você, onde você via problemas antes, você vai agora enxergar novas oportunidades. Se gostou, deixa aí o seu comentário, compartilhe e vamos que vamos!